Galera, eu estou aqui mais uma vez na nossa série de Pixelmon, galera, sim, estou no Pixelmon Guerra A série que eu mais gosto de gravar e a série que vocês mais gostam de assistir, a série mais amada do canal Sim, estamos em mais um episódio de Pixelmon E se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que isso não me motivou a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 da tarde, 6 horas da noite, pra vocês não perderem nenhum dos vídeos, galera E compartilha o canal com seus amiguinhos pra gente bater 50 mil inscritos até o final do ano, mano Que é o meu sonho, gente, conseguir pegar 50k, pelo menos até o meu aniversário, que é julho E, rapaziada, mano, meus vídeos sinceros estão aparecendo aí na tela, então segue lá pra dar aquela moral Enfim, galera, eu tô ouvindo todas as dicas que vocês falam pra mim Então, mano, muito obrigado a todo mundo que dá dica, todo mundo que comenta É muito importante o comentário de vocês, por feedback e etc E, bom, galera, eu quero falar aqui pra vocês, mano, que tá vendo essa insígnia que tá no meu peito, mano É um spoiler do que eu tô fazendo Mas, mano, vamos no Guerra Pixelmon, tá ligado? Tá acontecendo muita coisa Então eu tenho que ficar, tipo, tomar cuidado pras pessoas não me desafiar Porque se a pessoa me desafiar, eu não posso recusar Tipo, vou dar um exemplo Vocês tão vendo que eu tenho aqui o Zeraoura Se o cara chegar em mim e falar assim Crazy, eu desafio o meu Lachas ou Lachas pelo seu Zeraoura Eu não posso virar e falar não, tá ligado? Eu tenho que aceitar Então, bom, na real, eu tenho que escolher o Pokémon dele se eu ganhar Então ele escolhe um Pokémon meu e eu escolho um Pokémon dele Então eu tenho que tomar bastante cuidado Porque se a pessoa estiver na minha frente, frente a frente, eu não posso fugir do desafio, tá ligado? Se eu estiver de longe, eu posso fugir Mas se eu estiver frente a frente, não E eu quero mostrar, mano Vocês comentaram muito, tipo, muito E atualmente essa é a minha equipe, tá ligado? É o Celebi Level 91, mano É o meu Mbappé Level 100, tá ligado? Só que, mano, tem uma coisa aqui no meu Mbappé que eu vou mostrar pra vocês, galera Então Lembra que eu tinha o Mega Tyranitar? Muitas pessoas comentaram que ele era inútil Ele realmente era, ele só aparecia pra perder Então vocês comentaram bastante pra eu deixar o meu Blaziken Mega, galera Eu demorei um pouco pra gravar, porque eu tava atrás desse Mega Pra vocês verem que não é mentira Agora é 1h53 da manhã Eu fiquei, tipo, jogando desde as 9 horas da noite Pra pegar o meu Mega Blaziken Então tá aqui o meu Mega Blaziken, galera Foi lá em Savanas que eu consegui pegar ele, mano Então tá aí o Blaziken, beleza? Também tem o gatinho que é o Zeraora Eu consegui upar ele mais 5 levels Eu acho que tava no 91 no último vídeo, não lembro E ele agora tá no 96 Tem o Lúcio, que é o meu Pokémon mais forte Que é o Lugal, level 100 também, bem da hora A Fada Sensata, eu consegui upar, acho que mais 7 levels Ela tava no 80, não lembro E ela é um Pokémon bem apelão, pra ser sincero, galera Eu acho que ela é um dos Pokémon mais apelão do meu time Ela é bem da hora, a Fada Sensata E vocês falaram pra eu não usar o Tyranitar e nem o Ferrinho E sim usar o Reatran Porque ele é um Pokémon muito tanque Então eu tô usando o Reatran agora E eu espero que o Reatran seja bom Mas, galera, uma coisa é, mano Sabe quem tá aqui no servidor, galera? Eu quero mostrar pra vocês Quem tá aqui no servidor é o Tecive E o Tecive tem um Xernas, galera E, mano, estamos numa guerra, né, velho? Talvez o Inê possa querer o Xernas, tá ligado? E eu prefiro eu tirar o Xernas do Tecive Do que o Inê tirar o Xernas do Tecive Então, mesmo que eu não vá usar o Xernas do Tecive É melhor deixar comigo do que com o Inê E é isso, mano O Inê tá ali Ai, Deus do céu Eu vou fugir dele Eu vou fugir dele e vou atrás do Tecive, mano Eu vou fugir dele Cara, eu vou fugir muito dele Vou passar por aqui só pra ver Se o Tecive tá aqui Não, o Tecive não tá Cara, ele vai batalhar com o Krinzo? Mano, se ele for batalhar com o Krinzo É bom que aí o tempo da batalha dele Eu batalho com o Tecive, mano Eu vou mandar um Tel pro Tecive Barra Tel É, Tecive E aí Tá por onde? Pronto, perguntei por onde o Tecive tá, velho Cara, vai ser a melhor coisa, mano Aproveitar que o Krinzo vai ficar ali ocupado Deixei nele Eles estão batalhando mesmo Caraca Mano, o Tecive, por favor, me responda, cara Por favor, Tecive, esteja perto de mim, cara Esteja perto de mim Ah, e tem outra coisa também, galera Vocês lembram da Insignia que eu mostrei no meu peito? Então, galera, a Insignia do meu peito Ela tem um pouco a ver com isso daqui, galera O Krinzo colocou aqui o sino do Rorô E estamos em mais de 300 dias Eles falam que estão em 300 dias Eu não sei ver os dias aqui no Minecraft Sendo bem sincero Os meninos sabem ver os dias Mas eu não sei ver os dias Mas a linha... Ah, dei 323 Estamos no 323 dia E a qualquer momento Se a gente ficar aqui na vila Com o sino tocando O Rorô pode aparecer E eu já falei com o Krinzo O Krinzo falou que o Rorô pode ser meu Só que aí eu tenho que estar aqui na hora E os meninos não estão, né? Porque, bom O que colocou ali foi o Krinzo Mas o Rorô pode aparecer em qualquer momento E qualquer um vai poder pegar o Rorô Mas, mano, o Tecive... Meu Deus Eu não quero o Tecive, velho Ai, cara Eu estou com muito medo, mano Porque ali eu não sei quem ganhou a batalha, mano Eu estou com medo Mano, eu vou ficar olhando assim só de longe Eu estou com medo deles me desafiar, tá ligado? Ah, mano O Ratatá, mano Sai daqui Beleza Ah, ele é tipo Dark Ele não vai tomar dano Caraca, eu sou burro Então calma aí Atatá Toma Beleza Até agora o Krinzo levou um Pokémon do Inê Ué Ah, tá Nice Deixa eu ir pro gado Mano, o Krinzo levou um Pokémon do Inê Mano, eu estou com medo Porque o Tecive está demorando E os caras já estão batalhando, velho O Tecive vai ter que me responder mais rápido que a batalha Tô Tô pela vila Por quê? Mano É Velho Preciso falar contigo Tá, eu escrevi meio errado É, mas ele vai saber Vamos para a equipe Rocket Beleza Eu falei errado Mas ele vai Mas ele vai entender Vamos para a equipe Rocket Mano, eu não vou falar agora pro Tecive Senão ele vai poder correr, tá ligado? E, bom O Tecive tá forte Eu sei que tem o Graldon E ele também tem É O Xernas Então vai ser Bem estranho Vamos Vai, pô Cara, eu tô com dó do Tecive, mano Ah, galera Mas, mano Eu tenho que fazer isso, velho Mano, infelizmente Eu tenho que fazer isso Cara, eu tenho dó, mano Ai, me perdoa, galera Mas, velho Calma Eu sei Tá, eu tô aqui, galera Mano Caraca Eu tenho que saber a fraqueza do Graldon, galera Nossa, mano O que que eu vou fazer, galera Nesse exato momento, mano Sou crazy Não sou bom Mas eu tenho preparo O que que eu vou fazer Vou procurar aqui no meu celular A fraqueza do Graldon, mano Mano, é sério Fraquezas Graldon Ai, não me irrita aqui Fraquezas Graldon Tipo água, galera Nice Então meu Lugia Pode ser ótimo Então meu Lugia Tem ataque de água Cara, crazy dos preparos, velho Tá, eu tô aqui na equipe Rocket, mano Tá, eu vou até curar aqui Meus Pokémon Mano, eu vou levar uma conversa Numa boa com o Tecive, né, velho É... Tá, e também vou tentar falar com que ele compreenda Qualquer coisa eu dou um Pokémon lendário pra ele também Se eu ganhar, né Porque eu posso perder Nossa, eu mostrei uma box que eu não poderia mostrar Caraca, eu quero o Tecive Nossa, ele mandou normal Cara Agora ele revelou tudo, mano Putz, mano Ele mandou no normal, velho Ele mandou no normal, mano O pior é que eu tô em busca do Tecive rápido Porque o Inê falou na calca Ele ia tentar pegar o chernos do Tecive, mano Nossa, vai ser... Calma, vai Vamos mandar um pouco mais rápido Vamos mandar um pouco mais rápido, Giovanni Vai, vamos mandar um pouco mais rápido Vamos mandar um pouco mais rápido Aqui, o Tecive tá aqui O Tecive tá aqui Nice Vou fazer ele me seguir Aí, ele tá seguindo Boa, mano Ainda bem que ele tá seguindo, velho Calma Vamos ver Ele tá seguindo ainda? Deve tá, mano Deixa eu só usar esse Tec aqui Beleza Tá, ele tá seguindo, eu acho Espero que ele esteja seguindo, né Pra ser sincero Vamos ver Ele seguiu? Mano Cara, o Tecive é doido, velho O Tecive é maluco Mano, o Tecive é maluco Ele seguiu ou não seguiu? Ele seguiu ou não seguiu? Mano Cara Que moleque doido Ah Sim, mano E aí, Tecive? E aí, o Tecive? E aí, o que você quer, colega? Não, vem aqui, vem aqui Calma Tá mutadinho, amigo Eu tava falando nada, cara Calma, eu tava falando mutado Foi mal Enfim Desce aqui Você me manda que quer Ah, quer acabar com a Equipe Rock Não, 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 não Calma, calma, calma Desce aqui, rapidão Vamos conversar Não, não, pera Você sabe o que que tá acontecendo Primeiramente? Sei, sei muito bem Hoje eu tô seguindo o Inê Tô sabendo muito bem o que tá acontecendo Ah, eu esqueci disso Você já tá seguindo o Inê, né Tô sabendo muito bem Aham Exato É que assim, mano O Inê falou pra mim Que ele queria o Chernias E que ele vai te desafiar Só que eu não posso deixar isso acontecer Então eu vou te desafiar antes Porque é melhor o Chernias na minha mão Do que na mão do Inê Então você quer o meu Chernias, safado É que tipo assim Na real O Chernias É que eu não posso deixar na mão do Inê Porque o Inê já tá com um time muito forte E se ele pegar o seu Chernias Mas você não acha que o Chernias Tá mais seguro na minha mão do que na sua? Não Porque Bom Olha aqui O Chernias vai ser um escape Não necessariamente que eu vou tá usando ele Porque eu tenho outro Porque o Mofada forte é apelão Tá, mas pelo que Tá, ok Você quer me desafiar então pelo Chernias? Sim Você pode escolher qualquer lendário meu Então Pelo que eu saiba Você tem que fazer uma proposta interessante Então Eu escolho o Chernias E você escolhe algum lendário meu De lendário eu tenho o Zeraora Eu tenho o Lugia O Reatran Victine É... E entei Coloca eles pra fora aí Deixa eu ver Coloca eles pra fora aí Tá É pra eles pra fora da pokebola Vou colocar todos pra fora então Peraí Eu quero ver aí Ó Ah, e tem o Celebi também Esqueci Ah, mas o Celebi não me interessa muito Eu uso o Celebi no meu time Tá Entendi Ok Zeraora Zeraora Interessante Lugia Victine E Reatran Hum... O Reatran ele é tipo fogo Não é tipo fogo pedra? Tipo fogo e metal Tipo fogo e metal Hum, interessante É Tá, achei... Ah, mas não tem exatamente um Que me interessa no seu time O que me interessaria aí É o Zeraora Ah, ele é bom Só que é... É mais ou menos Mas bom O ruim é que ele só é um só um elemento, né velho Ele é só tipo raio, né É, ele é só tipo raio Então acaba sendo um pouco desvantagem isso daí Ele não tem nenhum outro golpe de outro tipo? Só um golpe dragão? Tem, ele tem tipo lutador só Ahn... Ahn... Entendi, bom O que diz a regra é que eu sou obrigado a aceitar sua luta de certa forma, né É, mano, é mais pra mim a calção Que eu não quero deixar esse pokémon na mão do Inei, entendeu? Bom, vamos ver se você vai ser capaz de me derrotar então Você acha que vai se fazer na sua mão do que na minha? Vamos lá então Mas ó, uma coisa que eu falei aqui Tipo, eu tô falando Eu fiquei um tempo sem entrar no servidor Porque é muito trampo, né É mafu, a situação não é muito fácil Então eu não consegui upar Também não consegui encontrar o tutor de movimento Pra deixar meus pokémons no nível que eu queria Cara, ele ficou só 10 minutos Seus pokémon tão quase leves, mais ou menos Ah, eu tenho 400, 1,99 e outro, 93 Você tá mais forte do que eu, sabia? É, eu consegui upar Mas os golpes também tá horrível Ainda mais o do Xernus Porque tipo, eu só tenho 200, tá ligado? O resto é tudo 90 e 87, 88 Só que então, vamos pro fight então, amigo Vamos, vamos Ah, calma aí, eu tenho que tirar as frutas Porque eu não posso usar Barry no... Pronto, vamos Ah, pera aí Ai, caramba Caraca, eu tô meio tenso, você acredita? Pera aí, pera aí, pera aí Eu preciso ver, não tem, será que não tem Ender Chester aqui Que eu acho que talvez tem um item que eu posso adicionar no meu pokémon Não pode usar item, não pode usar nada Mas como assim não pode adicionar item? Eu não posso adicionar o item lá pra transformar o meu primal ground no... Não, mega pode, só pode usar item mega, movimento Z Então, exatamente o que eu quero, movimento Z Eu precisaria de um Ender Chester Cara, eu acho... Ah, lá no centro tem, deixa eu ir lá no centro rapidão Ah, vamos lá então Deixa eu só verificar se tem o item que eu preciso Então, eu já sei que você vai usar algum mega, velho Ai, calma Pera aí, será que é mega mesmo? Não, óbvio que é mega, velho Ai, mas então não pode item pra curar o pokémon? É, não pode barry, porque eu uso barry de velocidade Eu já não posso usar, tá ligado? Entendo, entendo Barry de velocidade já acaba comigo, mano Mas uma coisa que não faz sentido é porque eu vi lá do Inê Ele tá usando, sei lá, tipo, item pra aprimorar a habilidade do pokémon É, ele mesmo que falou que eu não poderia, então Uai, então aí ele tá contra as regras dele Depois tem que ver isso aí, então É Depois tem que ver isso aí, então Pera aí, deixa eu só colocar aqui Ok, as coisas que eu tenho aqui, só pra adicionar Ah, cara, mano, grosso aí, te sirve de boa Opa, e aí, que nem zão Tudo bem, cara? Posso te mostrar uma parada? O que você quer me mostrar? Meu Deus, quem vem voando com o Giratina? Ah, o Inê Posso te mostrar uma parada? Muito bom Ah, é impressão minha ou o Drake tava voando em cima de um mil? Não, não, quer lá, gente, fica melhor Do mil? Sim, o Drake passou voando em cima de um mil, seu nome Não, não, não O Drake tava voando em cima de Deluxe, sabe por quê? Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu fiz uma troca com o Inê E perdi um pokémon vou batalha pro Inê Quase ganhei dele Qual você perdeu, qual você perdeu? Eu perdi um cosmog Mas relaxa, relaxa, sem me xingar Porque o cosmog que eu dei pra ele é uma pior Inetro dele, com certeza Uma das piores Tá, pera, você, tipo, perdeu ou você ganhou? Eu quase ganhei Ficou faltando um pokémon dele Quase ganhei, só que eu perdi Mas eu tive que dar um cosmog pra ele E eu troquei Em troca do meu necrozma que eu dei pra ele Eu dei um Speck 3 Porque a gente tem uma pendência a se falar Mas eu não posso falar qual é a nossa Assunto dependente Mas eu queria saber Tá por que você comentou então? É, tá por que você tá comentando aqui Não, tá pra deixar não Eu tô falando isso, Tessive Ah Você tá forte, né? Tô nada Eu tô falando isso pro Grazer Tô pensando, é, de Eu tô com o movimento Os, os, os caras de movimento Que eu tô com meus movimentos muito ruim Cara, mas eu acho que eu vou perder Eu te ajudo se você quiser ficar perto de mim Você tem troca, você tem troca de movimento? Não, mas a gente pode deixar junto A gente vai ficar muito perto Tá ligado? Ah, eu tô com medo Se você achar pra mim Ô, Tessive, o Ine tá rodando muito por aqui Vamos, Tessive Vamos lá, vamos lá Um Bom, se for desafio Você começa com o Pokémon aí, colega Não tem problema Eu sempre começo com ele Ok Sempre conversa com o Celibizão? Aham, sempre É o Crazy? Ok Eu tenho um Pokémon pra você também Enquanto você terminar essa batalha Eu vou te mandar Pra mim? É Vamos lá Tá Ele buffou Ok, só um pouquinho, ó Tá bom Você pode fazer? Ui Ok, ok, ok Mano, o medo Ele buffou duas vezes O Crazy, o Crazy Sabe o que a gente pode fazer? Tirando o Desculpa Eu tô com essa batalha Mas Nossa Você sabe que eu e você somos uma dupla, né? Sim Ah Tessive está fraco Caraca, complicado Ui Tessive tá fraco Por que a gente não chama o Tessive pra selar a nós? Cara, pode ser uma boa Tessive deu um Pokémon legal Por ele Então, Tessive Porque eu quero testar o meu time com você Mas eu quero Mostrar o meu Pokémon O meu time principal Por enquanto Mas... Cara, eu não lembro o que o Salib é, cara Planta e Psíquico É, ele é planta Ah, é planta e psíquico? Uhum É, ele vai tomar muito Agora eu acho que você vai tomar o Hit Kill, eu acho Mas não, vai dar Eu imaginei muito que ele fosse um fada, véi Não, parece Não, ele é planta Ai, deu ruim pra mim Beleza Ok Ai, droga Eu preciso melhorar a saber os tipos dos Pokémon, cara Tipo dragão, né? Só um pouquinho, cara Só um pouquinho Dragão e... Acho que é dragão e pedra Ou dragão e pedra Não, vamos lá Vamos lá, fada sensata Ah, o cara fica uma mafadita Nossa, tá forte Agora vai tomar Dá muito dano Esse grito dá muito dano Pronto Ok Ai, fada sensata fez o trampo dela, vamos Fada, fada toma muito dano pra ground Hum... Bom, vamos lá Groudon Nossa, o Primal Beleza Nossa, o Primal, Groudon Cara, o meu medo era esse bicho, véi Cara, ele não tem um ovo muito tão bom assim, não, cara Não, olha esse bicho, você vai falar que ele tem um pouco muito bom? Beleza Eu acho que a batalha bugou, Tessive Calma Será? Eu escolho o novo Pokémon pra lutar Só que aí, com a coisa, nós para Desiste aí Para e volta É, desiste Deixa eu dar o End Battle End Battle, ok Tá, com os memos, vai Com os memos 1, 2, 3 e... Vai Joguei Vai, opa Nossa, Cris Você não pegou isso Opa, vai, vai, joga, joga, joga Cara, eu fiz, eu acho que vai ser a pior burrice da minha vida, né? Vai, vai Tessive, pelo amor de Deus, os ataques pedras Não, não E aí, Cris Por que você tá Falando no ouvido aí do cara? A gente é um trio A gente é um trio A gente se ajuda, entendeu? Ele é tipo água também Eu errei, sim Ele é tipo água Calma, ele é psíquico e... Ai Ele tem ataque e água, mano Caraca Sim, mas acho que ele é psíquico e voador Nossa, aí me ferrou Ai, que situação Vai É, mano Cara, eu tô errando Nossa, mano Ah, pera Pera, calma Ele é voador? Ele é voador Veneza Aí, aí me complica Nossa, aí ficou que não vai funcionar nada, então Não Ai, que situação Ah, velho Não tem um golpe bom pra levar ele, cara Mano, meu medo é esse Ground, velho Mano, droga Não tem um Ai, que situação, velho É, mano Parece que o Pokémon que eu realmente te dei é bom, Crazy Ele é, velho Nossa, mano Nossa, horrível o Ground na situação, velho Tá, vou aproveitar pra esse período de tempo Mano Tá Não never hit aqui Não never hit aqui Faz alguma coisa Ah, não Bom, tira um pouco melhor Nossa, velho Um golpe do tipo fogo e tira é melhor Nice Ai, caramba Qual vai vir agora? Ai, Tessívia, eu tô com medo, velho Não, eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô com uma situação complicada aqui, velho Tô com medo, Tessívia Cara Ui Medo, medo, medo Eu tô pensando, eu tô pensando, eu tô pensando Eu não sei Eu tô Eu tô Um Sharnas Eu tô valendo Tá valendo um Sharnas, cara Como é que é? Como é que é? Como é que é? Tá valendo um Sharnas Exato, exato Tá valendo um Sharnas, mano Tá tenso Ai, Tessívia, você tá me deixando tempo Ah, ok, ok, ok. E se o Crazy perdeu, o que ele dá? O Pokémon que ele quiser, ele falou. Vai. Beleza. Ah, que corno. Boa. Mas aí, Cui, você vai saber usar esses Channels aí, amigão? Óbvio que eu vou. Nossa, não é isso, véi. Channels é Pokémon difícil, hein? Não, tá ligado. Boa. Ai! Ele não morreu. Ah, fez eu dormir, mano. Que bunda mole. Tá, vou dar mais up. Pô, que merda, mano. Nossa, os meus golpes não estão nada efetivo contra o... O Luger. Contra o Luger, é então. O que seria bom é um Gelo, mas, pô, o Gelo deu nada de dano, véi. Mano, você vacilou, você tinha que jogar o Channels, mano. Meu Luger tem muita fraqueza contra esses Channels. Ah, mas não sei se os golpes são muito bons ou não pra isso, falar pra tu. Não, Luger não tem fraqueza, Channels. Luger é psico. Mas, pô, o ataque bomb blast vai me arrebentar, o meu, mano. Não, não. Nossa. Não, mas aí que tal, eu usei o bomb blast do... Eles são bomb blast do... Da Fokian também, não foi lá essas coisas. Não? Vai, nada, não. Nossa, mano. Você tem quantos Pokémon ainda? Eu não tenho nenhum Geomancyzinho aqui, véi. Tô falando que eu dou pra tudo, hein? Vai. Mano, Coi, você tem que matar a Channels e o teu Luger morrer. Porque se o teu Luger morrer, derrubar você. Sim. Vai, Channels. Ah, véi. Boa! Sabe por que você tomou dano? É o ataque do Celebi, o primeiro lá fazendo efeito. Caramba, que roubado, véi. Ele me cura... Isso, ele me cura da sua vida pra mim, enquanto ele tá morto já. Que vacilo, mano. Por isso que eu sei... Eita, poxa! Se eu soubesse, eu apostava esse bicho, velho. Caramba, que merda, mano. Eita, poxa, Celebi. Calma, mas eu tô numa situação difícil aqui, cara, falar pra tu. Difícil tá eu. Fala comigo, amigo. Nossa! É o quê? Omega-X ou Omega-Y? X, né? Esse é o... Acho que é o... Acho que é o Y, né? Esse é o... Esse é só o psíquico, né? O X é o lutador. É, esse é só o psíquico. É, esse é só o psíquico, tá certo. O X é o... Ah, aguenta aí, meu tio. Aguenta aí, meu tio. Vai aguentar, pô. Vai aguentar. Vai aguentar muito ainda. Pelo amor de Deus, não. Os ataques... Isso... Eu só tenho... Eu só tenho esse agora, Cris. Olha o que eu tenho aqui, mano. Vai ser... Vai ser tancar e tancar, tá ligado? Vai! 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 Ai! Ah, véi, que corno! Vai, 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 vai. Vai, que tu ganha. Ai, ô, calma aí. Nossa, você tá vendo, né? Morra! Morra, velho! Morra! Agora é só você levar. Agora é só você levar. Agora é só você levar. Não tem ataque, não tem ataque. Beleza, vamos lá. Nossa, Blaziken. Eu acho que você leva. Vamos, vamos, Blaziken. Não mostra que eu te upei à toa, mano. Ataque primeiro. Só isso, Blaziken. Cara, Blaziken do tipo fogo, mano. Que lutador, tá? Ataca primeiro, Blaziken. Só isso que eu te peço. Mano, sei lá. Tenta usar um ataque psíquico. E, Crazy, tenta usar, sei lá, um ataque voador, se você tiver. Usei o Close Combat. Nossa, é... O pão é que o Chris tá ajudando todo mundo, né? É, né, é. Tá ajudando eu e você. Imparcial. Não, tô dando. A gente é muito amigos. Vamos, Tessibe. Calma, que eu tô pensando, cara. Tô pensando só difícil. Por favor, Tessibe. Tá, vai, segui. Ai, vai pro Mega. Só pra aumentar o Speed, velho. Nossa, eu não sabia que você tinha Mega. Consegui hoje. Nossa, eu tô pensando. Ai, se ele atacar primeiro. Ai, 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 ai. Ah, deu ruim. Agora deu ruim. Tá, vamos lá. Matador de Mewtwo. Nossa, Reatran. Maluco. Acho que não mata Mewtwo, não, Crazy. Eu também tô achando que eu vou perder por conta desse Mewtwo. Eu não contava com esse Mewtwo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Reatran, que você me tinha falado. Que legal. Não, fogo, fogo, ferro. Fogo, ferro. Ai, velho. Eu não contava com esse Mewtwo. Tá, se é fogo, ferro. Então... Se você tá psíquico, baixinho, vai dar dano ou não vai dar dano. Mano. Boa, vamos. Calma, tem uma esperança. Calma, calma, gente. Se você tiver recover... Não, vai lá, Crazy. Por favor, mano. Não tem. Eu tô ajudando as duas de Crazy. Eu sou um ataque de, sei lá, mano. Ferro, mano. Eu tô usando ataque de ferro. Tô usando cabeçada. Vai. Vai, calma. Lutador. Boa. Ele desativou meu cabeçada. É, deu útil. Vamos ver se isso aqui dá um pouco melhor. Nossa, boa. Bem melhor. Deu ruim pra você. Ele desativou. Vai, Mewtwo. Mano, calma. Nossa, mas... Tá, é o último seu também, né? Ataque primeiro, por favor. Se o TC vai atacar primeiro, você tá ferrado. Mano, tem 300 e... Não, moleque. Caramba, eu até dei um soco no meu microfone, mano. Tá, poxa. Ele tem 360 de velocidade, mano. Caramba, mano. Nossa. Mano, eu jurava que eu ia, velho. Mano, o TC você lutou muito bem, mano. Caramba. Eu vacilei muitas vezes também, cara. Não, o TC, como eu falei, eu não quero atinar um Pokémon seu, tá ligado? E aí? Então, você quer ficar com um lendário meu, mano? O que você acha de... Oi? Tá ligado? Mano, o TC. Dá um lendário, pá? Ah, sim, Tessive. Foi o que eu te falei. É... Eu não quero tirar um Pokémon seu. Bom, então é só pra me prevenir do Inê. Você quer ficar com algum lendário meu, mano? Tipo, algum Pokémon? Tipo, eu tenho... Ó, vou te mostrar todos. Eu vou deixar você escolher, porque eu realmente não quero... Ah, mas é que você não tem nenhum Pokémon que me interessa até o momento. Eu tenho o Volcarona, tenho... Ventei, Victini. Tenho o Delphox, que é psíquico também. Se você quiser também ter a Nitar, já vem com a Mega. Já doido, eu tô até com a Mega, ó. Hum... Ó, o Ferrinho. Calma, tem o Flygon, Adamant. Esse Ferrinho é interessante. Então, e eu já upei ele bem certinho. Tem como bufar, tudo. Cursor de Dance, etc. Bom, ó, eu vou o seguinte. Você me dá o Zero Hora, mas vamos fazer uma batalha... Não, Zero Hora não dá, mano. É o meu Pokémon principal, velho. Tá, a gente vê outro. Mas vamos fazer uma outra batalha. Eu quero testar uma outra... O Jotify feito uma outra escolha. Vamos fazer a Gap, dá um. Tá, pode ser. Deixa eu pegar mais Pokémon de novo. Com o mesmo time. Eu quero testar... É o mesmo time. Eu quero testar uma outra escolha. Tá, vou começar do mesmo jeito então, mano. Ó. Um, dois, três e... Tá, eu vou começar diferente. Ali. Ok. Ó. Celibizão. É, eu tenho que começar com o Celib pra usar aquele ataque. Você viu como ele me salva? Ah, aquela é uma habilidade, no caso. É, tipo, ele coloca sementes no seu campo. Aí todo Pokémon seu, quando entra na partida, ele perde vida e cura meu Pokémon. Hum, é interessante. Por isso que eu tenho o Celib, inclusive. Quando eu falei que ia ter o Celib, todo mundo lembra. Por que você vai ter o Celib? E o Celib é um ótimo Pokémon pra equipe. Se tiver Vimov e Realiner, eu ia ter um ataque que é tipo pedra. E a cada rodada, seu Pokémon ia tomar dano. Saquei. Cara, parece que, tipo, golpes que dariam um bom contra ele, mas tá parecendo muito ineficaz aí. É que ele é tanquezinho, né, o Celib. Ele é muito bom. Ele é um pouco, muito defensivo, na real. Você não aceitou um critical hit. Ó lá, ó lá, minha vida voltando, você viu? Ah. Aí minha vida fica voltando. O Celib é bem OPzinho. Glyce, cara. Ó, se eu conseguir atacar primeiro. Mano, meu cérebro tem 260 de velocidade. Ele é bem rapidinho também. Ah, eu usei golpe errado. Você briga. Usei muito golpe errado. Ó, minha vida. Vai regenerar, né? Uhum. Vamos lá. Beleza, tô na retiquiu. Esse aqui foi interessante. Cara, eu nem lembro com qual Pokémon eu derrotei ele, sabia? Mas eu vou usar o gatinho. Zerahora. É, eu gosto dele. E ele foi um Pokémon que eu demorei 6 horas pra pegar, você acredita? Sério? Uhum. Por quê? Porque eu não achava. Demorou pra aparecer? Aham, fiquei 6 horas no Mind esperando. Vai, acho que isso aqui... Eu acho que você leva. Mas talvez, talvez sim também. Não, sim, leva. Porque esse meu Pokémon não tem vantagem nenhuma contra ele. Vamos lá. Tá, tipo fada. Esse tipo é super efetivo contra fada. Acho que isso aqui é interessante, não? Cara, é que eu não lembro quais são as fraquezas do tipo fada, cara. Cara, e você acredita que eu usei o ataque errado? Você usou o Surge Dense? Ah, não, eu usei o Calm Mind. Dá pra você não levar muito. Beleza. Tá. Tá, 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 tá. Vamos. Vamos lá. O treto ia ser o Mewtwo, mano. Tá, vamos dar um Double Edge, né? Não tem como. Ok. Ó, o Reatran. Acho que é ruim. Deixa eu ver isso aqui. Será que isso aqui daria bom? Vamos ver. Ele é muito tanque, mano, o Reatran. Cara, é que eu tenho que ver isso aqui são dos ataques também, mano. Melhor, velho. Nossa, eu, tipo... Tá com um ataque que eu não... Tipo, sou... Meio assim, saca? Tenta matar a boss, você ganha TM. O SEMB que eu, tipo, foi o que eu peguei foi, tipo, indo no Pokémart. Uhum. Porque... É, também. Porque boss dá bastante TM. Cara, acho que se eu tivesse usado o Close Combat, eu seria melhor contra ele. Close Combat? Sim. É. Eu também acho. Ai, que droga. O Reatran é um Pokémon... Mano, é difícil de alterar ele, velho. É que eu não tô sabendo fazer as coisas de ataque certo. Eu tô muito perdidinho. Vamos ver qual vai vir agora. Vamos ver, pera. Vamos de Mewtwozão. Nossa. Tá, se eu atacar primeiro... Mas é bem difícil, né? Você tem a Mega. É, você tem a Mega. Vai ser bem tretinho, ó. Vai atacar primeiro. Bom, se eu sobreviver... Eu também não sobrevivi a um ataque. Ele só tá com 70 de vida. É, vai ter que entrar o Lúcio. Amo o Lúcio. Mano, o Lúcio... Daquele bloqueio... Ui. Beleza. Tá, deixa eu ver se isso aqui vai ser eficaz. Tá, nossa. Nada eficaz. Nossa, mas o meu também não. É batalha e a gente vai ver quem é menos eficaz, mano. Tá. E agora você foi bastante. E ainda diminuiu todos os meus status. Mas você não conta com isso daqui, né? Ih, rapaz. Foi. Eu não contava com você atacando primeiro. Tá, cara. Nossa, eu acho que eu vacilei muito na nossa luta. Sim. Que nem nessa. Eu vacilei. Tipo, eu joguei o Zero Ouro em cima do Gliscor. É, então. Jogar o Zero Ouro em cima do Gliscor era pedir pra eu tomar hitkill. Cara, a batalha bugou de novo, mano. Tá, vamos dar um winner battle. Uhum. Ok, vai de Mewtwo. E caramba. Deixa eu só levar esse Ratatou aqui. Tá, eu Mewtwo. Só sobrou... Só sobrou eu, Mbappé, só. Vamos lá, Mbappé. Ai, véi. Sobrou ele só? Só Mbappé. Mano, eu tenho que melhorar o Speed. Cara, eu vou mostrar um Pokémon pra você, que eu não queria mostrar. O que será que ataca primeiro? Vamos ver. Eu acho que é o Blaziken. Não, acho que é o seu. Ele só tem 260 de velocidade. Se eu atacar primeiro, eu ganho, tá ligado? Mas é bem difícil. Ah, meu foi mais rápido, é. Ó, mas matou? Sim, sim. Tipo, ele matou o Mewtwo em um ataque, tá ligado? É um ataque que ele precisa. Mas só de uma também, de Hidropump. É, vou só de uma agora, de Hidropump. Não, ele errou. Ah, nice. Então só me deu. Beleza, erra mais um, por favor. Errou outro. Caraca, errou também! Caraca, o Falkinho não me decepciona. Boa, Blaziken. O Falkinho decepcionou muito agora, pô. Ah, mas agora já não dá pra mim, não. Eu nem contava com o seu Ground. Falkinho decepcionou muito agora. Beleza. Eu gastei todos os ataques com o Falkinho. É, não dá. Meu Deus, decepcionou muito o Falkinho agora, cara. Cara, eu tenho um Pokémon, só que eu não tô usando por enquanto o Deceive. Se liga. Porque, sei lá, mano. Tenho medo do pessoal querer ele, mas, ó. E também é que eu tô planejando fazer alguma coisa com ele. Na real, não sei qual é melhor. Se é ele ou se é o Blaze. Quem mais se liga? Olha pra trás. Ah, pera aí. Caraca, meus Pokémon. Toma, ó. Uh, Charizardzão. Se liga. Ó. Qual você acha que vai vir? Toma. Eu acho que esse aí, pelo que o povo fala, esse é o melhor das Mega Evolução dele. Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que o outro é melhor. Ah, bom, eu não sei. Depende do que que ele é, de qual que é os status dele. Bom, ó. Vai aqui teu Pokémon. Calma, eu vou pegar. Calma, eu vou deixar você com um Pokémon bom também, velho. Essa não tem um Pokémon nada interessante. Tô. Isso aqui vai te ajudar bastante. Garanto. Ok, muito obrigado. Isso aqui vai ajudar com o Tukins, né? Pra matar o Pokémon dele lá. Cara, ele é tipo Metal. Ele mata... Isso, Mimikill. Qualquer tipo fada, na real, velho. Nossa, isso é bastante interessante. Cuide bem do meu Xernas. Não, eu vou cuidar, velho. Confia. Não se preocupe, não é que eu vou atrás dele, tá? Eu vou buscar ele de volta. Não, tranquilo. Pode vir atrás dele. Se prepara que eu vou, eu vou a milhão pra fazer um de tu, colega. Beleza. Bom, falou, Crisão. Falou, falou, Tessi. Tamo junto. Caraca, galera. Eu consegui o Xernas, mano. E sendo bem sincero, eu tô pensando em usar o Xernas na minha equipe do lugar da Fadinha, tá ligado? Mas assim, se eu perder o Xernas, é que eu não queria perder o Xernas. Eu prefiro deixar o Xernas na minha mão do que na mão do Inê. Tem como deixar ele no PC e pá, e ninguém souber que eu tenho o Xernas, tá ligado? Mas vocês vão comentar, a galera vai comentar pro Inê que eu tenho o Xernas. Então, todo mundo vai saber que eu tenho o Xernas. E, tipo, cara, eu quero testar, eu quero ver agora. Eu tenho que deixar a minha Fadinha no level 100, pra ver realmente qual é a melhor, o Xernas ou a Fadinha, tá ligado? Ele aumenta o Speed, isso é muito bom. Então, tipo, ele tem 226 de Speed. A minha Fadinha só tem 139, porém, 12 levels abaixo. Minha Fadinha, por enquanto, tá bem mais fraca. Sabem que no Attack Special, eles batem um pouco de frente. No Attack Special, eu acho que minha Fadinha vai chegar perto. Mas eu vou treinar muito esses Xernas. E a minha Fadinha já tá muito treinando, galera. Já tá, tipo, muito treinando. Tem Moonblash, tem Calm Mind, tem Double Edge, Ataque Rápido. Então, tipo, minha Fadinha tá bem upada, tá ligado? Tipo, bem upadinha mesmo. Então, cara, tá muito tranquilo até agora. E o Drank queria falar comigo? Ô, Drank, você quer falar comigo? E aí? E aí, tranquilo? Ué. Drank? O que você acha de tirar uma batalha comigo? Normal ou valendo alguma coisa? Normal, pô. Normal? Hoje é uma amistosa ainda, né? Ontem e hoje foi amistosa e amanhã começa a esparada. Cara, eu já tirei um Pokémon. Você já tirou um Pokémon? De quem? Olha aqui. Ah, você pegou o Sharnes. Aham. Sim, pegou o Sharnes. Então, você quer tirar uma batalha amistosa. Isso. Tá, então eu vou testar agora o Sharnes, você acredita? Nossa. O que é pra fazer o Pokémon Fada? Ferro. Metal, na real. Metal, tipo, metal. Entendi. Vamos lá, então? Tá pronto aí? Então vai. Um, dois, três e... Calma aí, calma aí, calma aí. Falando em seu outro testar o Pokémon. Calma. Esse aqui eu nunca usei ele em batalha, Drank. Esse vai ser o primeiro a ver. Beleza. Pronto. Nice. Vai. Um, dois... Ah, e Crazy, eu fiz um... Eu consegui um novo ataque no meu Deoxys, você vai ver. Ah, beleza. Ice Beam. Então, Drank, eu vou dar um Fire, tá ligado, né, mano? Ice Beam? Beleza. Vai. Um, dois, três e... Bem, tá aí o meu. Mano, você vai ser a primeira pessoa que eu vou tirar a batalha aqui, hein? É sério? Aham, eu gravei minha batalha. Tipo assim, eu participei com a batalha com o Inei e com o Krinzo. Só que meu gravador corrompeu. Nossa. Então, essa aqui vai ser a primeira mesmo gravada. Peraí. Tá ligado? Vai. Um, dois, três... Ô, Crazy, mas eu acho eu bom, mano. Só que, tipo assim, eu tenho que ter mais noção. O que é bom contratar tal coisa, tá ligado? Cara, sabe o que eu faço? Eu anoto tudo no meu celular, no bloco de notas, velho. Então, o Breno me mandou aqui no WhatsApp uma lista. Então, André, você consegue esperar só um minuto? Peraí. Minha cachota tá pulando na minha porta pra abrir. É sério. É rapidinho. É que voltei, já abri a porta pra ela. Até que enfim, mano. Caraca, mano. Demorou segundos, velho. Então, vamos lá? Cara, então, anota tudo no meu celular, vamos? Beleza, então. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Bem. Sempre com ele, né? Eu vou tacar meu Genesect. Tá, joga aí que eu jogo por cima. Eu vou ficar correndo. Eu nem lembro qual o tipo dele, você acredita? Caramba. Vamos ver se isso aqui funciona, não sei. Beleza, ataquei primeiro. É só o que eu queria. Funciona muito. Nossa senhora, velho. Que Pokémon chato, velho. Que carregidão no vida. Aham. Cara, eu poderia muito bem dar um Recupert, só que eu acho que eu não vou sobreviver um Recupert. Então, vou matar primeiro. Pra matar esse Celebi, velho, é só um ataque hit-kill, literalmente. É, por... É, hit-kill, tira ele. Ele é qual tipo mesmo, Trunk? O meu? Inseto. Acho que só pra matar ele é fogo. Fogo ou... Vou curtir até essa esse bicho, né, velho? Dragão deve matar também. É tipo inseto, né? Ah, o Celebi tem fraqueza contra inseto aí, uma coisa aí. Por isso que eu tomei muito dano, você tinha 300 de vida do Celebi. Caramba. Ó, tá aí. Ô, sou o Dragonite? Não. Ó, Charizard. Charizard e Y. Caramba. O X eu não achei, então... Bom, tô usando o Y. Ô, você tem que transformar isso aí em Shine, velho. É Shine, mas não tem como. Só no X. Caramba. Ó, vê aí. Então, agora eu vou testar uma parada pra você, então. Hum, beleza. Vamos lá. Não leve a gente aqui hoje. Ah, um mega, mano. Ô, você acredita que hoje eu vi um Latius e eu não peguei? Sério? Eu vi ele voando e deixei lá. Tipo, eu não ia usar. Olha, deixa ele ser feliz aí. Caramba, eu não fui. Não, se fosse o X você ia dar muito dano. Muito, tipo, muito dano. Mas esse é o Y, então... Mas eu usei ataque certo, não foi? Foi gelo. Usou sim, o ataque certo, gelo. Porque, tipo assim, o Charizard X ele é tipo dragão. Então, você provavelmente me daria hit kill se fosse o X. Só que esse é o Y. O Y tem menos fraqueza do que o X, tá ligado? Só que o X é mais forte. É tipo isso. Esse é mais tanque, o outro é mais forte. Mais específico funciona nele ou não? Elétrico funciona nele. Deixa eu ver. Água também. Seu socorro. Uh, elétrico? Sim, então. Elétrico funciona nele. Caramba. É. Cara, esse é Pokémon eu nem lembro o tipo dele, mas... Sei lá, vamos usar ele. Ah, não. Cai... Isso aí é o... É o Lug, o Lúcio. Lug, é isso? Eu confundo o Lug com o Kyogre, velho. Nossa, é doido. Não tem nem como. O Kyogre eu acho que é mais forte. Beleza, deu bem pouquinho engano. Será que isso não dá, mano? Vai dar bastante, eu acho. É. Deu... É, deu um dano razoável. Dragon funciona contra o seu, será? Cara... Mais ou menos, mano. Deixa eu tentar. Tenta aí. Tentei. É, deu um dano legal. Só que, não... Eu tenho que arrumar ataque hit... Eu tenho que fazer alguma coisa hit kill, velho. E você usou recover, ainda. E com outro Lug, eu não tenho ataque hit kill, mano. Foi mal. Só se... Ah, eu usei ataque errado. Buffei ele. Ah, mas se ele sobreviver, eu dou um recover e ponto. Tá, tá. Mano, tô em dúvida se é psíquico que funciona. Psíquico? Não. Nada. Ah, então... Vou tentar esse aqui, vai. Vem. Vem. Ah, não. Ah, pelo menos deixou eu dormindo. Não, deixou eu paralisado. Então, eu vou ter que ver na base do recover. Olha lá, o célebi. O célebi me deu vida. O célebi me deu vida. Sério? Olha lá, olha lá. Só você tá perdendo vida. É o célebi. Ah, não, mano. É o célebi. E ataque chato, velho. Literalmente. Tipo, mesmo depois de morrer, o célebi continua me ajudando, você viu? Nossa, agora deu ruim. Um pokémon tá paralisado e não atacou. Você viu? Perfeito. Mas você viu o célebi? Como é útil? Vi, vi, vi. Célebi, pokémon chato do caramba, mano. Cara, a batalha bugou. Acho que vai ter que sair. Você consegue sair. Aí nós continuamos do mesmo jeito. Como é que é, tipo, que sair? Assim, ó. Peraí. Pronto. Vai, do mesmo jeito que parou. Tá. Tá, eu vou usar esse daqui. Vai. 1, 2, 3 e... Aerolaxes, né? Aerolaxes. Toma. Aí você transforma em Mega. Vamos lá, Zeraura. Nossa, mano. Cara, mas eu acho que na real não vai dar muito dano, sendo bem. Sincera. Mas eu tô com 34 de vida, mano. Bom, mas ele é Mega. Ele é um Latius. Level 100. Deixa eu ver. Nossa, mano. Se eu te der Hit Kill... Se der Hit Kill é GG. É possível. Porque na Zero Hora eu não tenho muita defesa. Então você pode sim dar um Hit Kill nele. Aí. Caramba. Quase, viu? Sim. Pronto. Psico funciona, será? Funciona Zero Hora? Funciona bastante, pô. Mas eu vou atacar primeiro. Caramba. Então... Vamos ter que botar ele, né? A Deox. Bom, se eu atacar primeiro é Hit Kill. Você tem quanto de Velou? Tem 350. 360. Caramba. É. Quase, quase. Ai! Ô, o batalha tá da hora, mano. Não, tá boa. A gente dá luta, a gente dá luta. Mano, como o Tessive me tinha um Chernia sem o Moon Blast? Sem o Moon Blast? Sim, sem o Moon Blast. Beleza. Ah, eu só sobrevivi o seu ataque porque o meu bicho me deu vida. Caramba. O cérebro me deu vida. Olha lá a minha vida surgindo de novo. Mano. Ah, não, mano. Reatran não, véi. Ah, mas eu não sei se eu aguento não, se não vai ser. Ih, aguento. Tá. Vou. Você tem quantos Pokémon ainda? Dois. Nossa. Tem só esse. O que é bom que são com essa merda aí, véi? Cara, nem assim as fraquezas do Reatran. Caramba. Que nem muito tanque, mano. Mas acho que é tipo água. Vou tentar um voador, mano. Mano, eu não sei se o voador vai ser... O fogo. O fogo, não. Você não vai dar nada de dano, tipo fogo. Vai falar da hitkill. Não, nada. Foi o que eu falei, olha lá. Ah, recover. E aí, vai ficar nisso? É sério? Você vai ficar usando recover? Você vê como é que é chato não usar mais. Beleza. Então eu vou usar o total aqui. Vai. Não vai dar nada de dano, mas eu vou usar. Eu também usei. Vou usar o voador. Não vai dar nada de dano. Nossa, deixa eu trocar aqui, mano. Isso vai ficar chato. Beleza, troca. Aí, ó. Tirou. 30 de vida. Nossa. Tá. Deixa eu botar aqui ele. Ah, vai tomar hitkill. Será? Eu acho que sim. Que pokémon chato, velho. Beleza. Caramba, eu matei seu... Matou uma hitkill agora também. Se eu acertar. Ai. Ah, você não vai usar recover, vai, né? Não vou não, não vou não. Tenho certeza que vai. Não vou não, você é louco? Ele vai usar recover. Você vai ganhar só por conta do recover, sabia? Acho que não. Não tem um pouco uso ainda. Então, mas é porque eu não tenho mais ataque. Esse é o problema, né? Sério? É, tem tipo... Ah, é o hit power. Achei que era o earthquake. Cara, agora eu vacilei, mano. Nossa. É, eu podia te dar um hitkill agora, né, mano? É, e esse ataque não pega. Hit power. Não vai pegar. É, não afeta a multa, eu sabia. Então, é. Você vai ganhar a batalha. Será que ganho? Fogo não funciona nada nele? Nada. Nada? Não. Mano, acabou o meu ataque voador. Eu tenho que ficar no recover? Literalmente. Aí, olha. Mano, você ficou com 2% de vida. Que? Não, eu errei. Eu vou perder. Ah, Drank. Agora foi marolagem, mano. Que bom, meu amor. Com o último ataque. Aí vai e se erra. Você pensou? Não, não. Não fala isso. Nossa, tem 2% de vida, velho. Eu. Tem 2%. Ah, tá, mano. Ah, tá, velho. Ah, tá. Enfim, por exemplo. Cara, mano. Eu só não queria entender como o Tessive emitei um Sharnels sem ter um ataque. Eu vou ter que comprar ataque. Você tem noção disso? Ô, Tessive. Ô, Tessive não, ô, Crazy. Agora que a gente... Eu te ganhei? Eu quero o Sharnels. Ah, tá, tá bom. Se fosse assim, eu nem ia com ele. Eu ia com o Fadinha, né, mano? Caramba. Mas foi bom, mano. Não. Pô, nossa batalha tapou a pau, Drank. Sendo bem sincero. Cara, mas deixa só o Paisy Sharnels, mano. Isso porque eu tô atrás de um Pokémon novo. Eu nem sei qual eu vou pegar. Cara. Eu tenho que ter um tipo dragão, mano. Tipo salamence da vida. Você quer um salamence? Vai lá, me dá um outro salamence aí. Eu tenho 3 salamence. Nossa senhora. Vamos. Cadê? Deixa eu pegar um Pokémon aqui. Salamence. Ah, um Krik. Não tá tão ruim o Krik. Deixa eu ver os outros dois. O Lex tá ruim. Esse daqui tá... Tá, eu vou te dar um salamence. Só não vou te dar um Dragonite porque eu acho que eu vou usar ele ainda pra alguma coisa, tá ligado? Você tem o Dragonite? Eu tenho... Bom, o Dragonair. E falta exatamente 4 levels pra ele virar Dragonite. E aí, Krik? E aí, Krik? Ah, eu tenho esse Flygon aqui. Eu acho que eu não vou usar o Flygon, ele é adamante. Ele é tipo dragão. Deixa eu ver como ele é. Calma aí. Deixa eu só dar um psíquico aqui nesse bichinho. Pronto. Olha aqui, ó. Ah, ele pegou o Grawl do Tessive, mano. Tadinho, o Tessive tá sendo rapado hoje. Ele tem Mega também, só que eu ainda não consegui a Mega. Mas se for em jogo, você consegue a Mega dele. Ah, então pode ser. Vamos lá. Eu vou pegar esse aí. E tem o salamence ou ele, né? Vai de você. Eu vou que ser aí, o Flygon. O Flygon? É. Nossa, mano. E aí, Drank? Eu vou entrar na boqueta por conta disso que ele tá adamante, velho. Vai, não. Eu só vou fazer isso porque eu não tô usando. Mas e aí, você tá me devendo uma? Tô te devendo, tô te devendo. Não, tu se confia? Sim. Então pode crer, então, mano. Quando você pegar um pokémonzinho que eu quero, eu vou cobrar, velho. Pode crer. Demora, então. Mas é um pokémon do mesmo nível, tá? Não, não. O Mewtwo? Você vai pedir o Mewtwo, velho? Não, não, não. Eu não vou pedir o Mewtwo. Tipo de pokémon normal, você vem com um Riolo tímido. Não, um Riolo tímido. Pô, tá ótimo. Entendi. Então, eu vou agora pegar o Ice... O... Pera, o Red Ice? É, isso. Cara, Vioma de Gelo. Espaula muito rápido. Eu tenho o Red... Eu tenho dois Red. Red Steel e Red Rock. O... O Crimson tem um lá, Grandão, também. É, eu tenho o Red Gigas. É a junção dos três. Nossa Senhora. É, forte. Mas é isso, Drank. Eu vou upar mais um pokémon porque eu tenho que colocar um ataque no Xernas. Eu tenho que ir lá agora comprar um ataque. Fechou, mano. Valeu. Tamo junto aí, velho. Caraca, galera. Bom, eu treinei. Eu acho que eu tô forte ao ponto de bater de frente com a rapaziadinha. Eu acho que eu só não bato de frente com o Ine e com o Krinzo. Tirando isso, eu acho que eu bato de frente com todos. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar agora o Moon Blast no Xernas porque é ataque que você compra. Então, bem tranquilo. Vai ser que eu conseguir colocar no meu Silvio. Mas é isso, galera. Eu vou ficar no convite por aqui. Não sei se comenta aí se eu fico com o Silvio ou se fico com o Xernas. Eu vou deixar os dois levels sem. Aí vocês veem qual compensa mais eu ficar. Mas é bom que eu tenho duas fadas. Um refúgio, caso eu tenha tomado outro meu. Mas é isso. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, aquele botão de gostei. Comenta o máximo de coisas que vocês conseguirem que vai me ajudar muito. O comentário de vocês me ajuda muito. Eu só tô forte nessa série por tanto que vocês comentam. Mano, pra você ter noção, gravei um vídeo aí. Comecei a duas e pouco. Agora é, bom, quase três da manhã. Mas é isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.